Vamos para os Estados Unidos agora? Você deve estar acompanhando as tempestades e tornados, né? Os estados do meio-oeste e do sul americanos. Já são 32 mortos nesses eventos extremos. A previsão para os próximos dias ainda é de fortes rajadas de vento e quem tem os detalhes é Arthur Coelho. Sobe para 32 o número de mortos nos Estados Unidos após os tornados que atingiram o sul e o meio-oeste nos últimos dias. A expectativa dos meteorologistas é de que o fenômeno volte a causar distúrbios na terça-feira. Essas tempestades podem produzir alguns tornados fortes, granizo grande e rajadas de vento prejudiciais. No estado do Tennessee, o Departamento de Saúde confirmou 11 mortes na divisa com o Mississippi, sendo este um dos estados mais prejudicados. A agência de gerenciamento de emergências disse que os números de feridos e de estruturas danificadas ainda são incertos em vários condados. O presidente americano Joe Biden garantiu recursos aos estados afetados.